pessoal essa é a forma correta de tratar um peixe tirando a escama de forma bem delicada o peixe não fica até as camas grosentas nele aí é o talento é uma forma de tratar o peixe essa aí fica melhor principalmente se for centrar ele que ela tem uma gordura no couro assistindo dessa forma não fica nada não precisa passar limão não fica essa dica aí gostou da joia se inscreve no canal